Salve, salve! Nesse vídeo eu vou te mostrar a melhor estratégia pra você conseguir pegar seu elite aqui nessa nova temporada 40 da ranqueada do Free Fire. Nova temporada insana, você precisa da melhor estratégia. Aqui quem tá falando com o Game, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Isso é porque a Winzl é um app mobile onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade. E não precisa se arriscar, cidadão. Você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix. Fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente. E tá pensando que é só jogando que você ganha? Não, rapaz. A gente tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein? E com 5 indicações você vira um superstar da Inz. Olha aí, rapaz. E o diamante tá caro, né? Mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire. Então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder. Baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire. Vem jogar comigo, não perca essa. É o seguinte, meu parceiro. Bora direto pro mapa, que essa estratégia é insana. Ó, você pode também ir ruxadão. Vem, irmão. Falando em ir ruxadão, bora logo ruxadão. Porque no começo, cara, se você conseguir descolar pelo menos uma killzinha, já ajuda... Ih, eu já caí em cima do outro logo, meu amigo. E essa habilidade, essa combinação também ajuda demais na hora de fazer kill. Porque a gente tá jogando... Puxi... Ah, se o Bayern sai daí, rapaz... A gente tá jogando com o Skyler. E o Skyler tá muito bom. Então, cara, bota gelo aí pra tu ver, bichão. Rapaz, tu tá vindo com o M60 pra cima de mim. E ele... Ele tá tomando distância, porque ele sabe... Vixi... Vixi... Olha, olha, olha. Pô, cara. Ficava atrás do gelo, meu amigo. Cara, eu só quero fazer esse kill e dar o fora. Ui! Também bonito. Beleza. Na hora, Maxi. Oxi. É pra te aparelho aqui. Beleza. Olha, é o seguinte. Você vai cair no seu mapa, beleza? Pra pegar seu... Minha sorte. É que o mapa tá do ladinho de um carro. Se o seu mapa não estiver perto de um carro... Cara, não vai pro mapa. Vai primeiro pro carro, beleza? Você tem que ter um carro. Porque você tá sem nada, meu amigo. Você tá igual um morador de rua. Sem nada. É, rapaz. Você tá sem nada aí no meio da rua. E aí, pô, os caras... Os caras de ferro, meu amigo. Então, você tem que ter um carro pra pegar o mapa e já vazar logo, beleza? Porque seu mapa... Eita, p***. É, Gabriel. Eu acho que é o cara que levou a gente, doido. E agora? Vamos ter que vazar. Vamos dar o fora daqui do inventário, meu amigo. No inventário, não. Ele só tinha o Double Vector. Então, dá de boa. De longe, ele não consegue fazer nada com a gente. Ufa. Tranquilo? Então, é o seguinte. Bora aqui, né? Pra um lugar mais distante. É. Não tinha como no estúdio. O que que eu tô... O que que eu tô botando? Ligero, menino. Ligero. Então, fora daqui. Tá ligado, meu irmão? Beleza. Cara, tá aqui o Skyrim pensando que era o Tatsuya, pra dar um dash pra frente. Mas, né? Pensando que era o Santino, que eu acabei de usar o Santino. Não sei. Eu pensava que era o Tatsuya. Meu amigo, eu me odeio. Os caras devem ter ficado louco doido. Ele jogou o Skyrim no vento, meu irmão. Tu vai quebrar gelo, chique. Balu. Beleza. É o seguinte. Temporada 40. Tem um novo evento. Do sétimo aniversário. Cara, eu não recomendo que você vá lá no começo, beleza? Porque no começo, é muito... Meu irmão. É muito melhor você tentar fazer isso aqui, ó. Beleza? Você participa aqui do... Meu irmão, do Rush no começo. Cai lá no ruxadão. Você não tem que se preocupar. Se você cair no começo nesse barulho, nesse portal. O que que vai acontecer? Você vai perder o tempo de ressurgir. Eu acho que perde. Não perde? Eu acho que perde. É porque é só no começo, primeiro minuto. Aí você perde. E não vai recuperar mais. A idade de você ser inteligente. Pegar tanto o tempo de ressurgir. As suas skills on do começo de boa. E também o portal insano. Que vai te... Meu irmão, a gente tá indo pra cá por quê? Porque aqui você vai ganhar simplesmente um colete 4. E capacete 4, meu irmão. Capacete 4. Meu irmão, você tá ligado a potência disso? Você tá com um engrossador de capacete nesse capacete 4? Não vai ter... Meu irmão, os caras vão te atirar na cabeça. Vai dar 20 de dano. Os caras vão até desistir. Mesmo se ele não tiver, na verdade, né? Também o full 4. Você vai ganhar a trocação na hora. Muito fácil. Cara, e esses presentes também. Tá muito bom pra pegar loot. Cara, essa atualização tá muito boa pra você que quer subir. Pegar seu elitezão, beleza? É, meu parceiro. Antes de você pegar ele, você vai querer pegar a mestra. E você tem que assistir o outro vídeo aí do canal. Que eu devo ter postado aí na mesa. No mesmo momento que eu postei esse. Tem o vídeo de como pegar a mestra também, beleza? Então, se você não assiste o ele. Você vai ter que assistir depois. Fica tranquilo que lá no final eu vou passar pra você. Bem no finalzinho. Não precisa de amestrar. Você vai enxergar aqui, ó. Não vai ter mais ninguém. Você vai ficar de boa. Só farmando suas moedas. No presente. Cara, não tem ninguém. Eu já tô sozinho. E só no lado. E só no lado, tá ligado? Então, só no lado aqui. Ah, apareceu o merlinhante aí, ó. Beleza, tá acabando já, né? Tranquilo. Aqui você tem um tempinho. E esses presentes. E cada presente que você ganha, você pega. Você ganha 100 moedas, beleza? Você ganha 100 fichinha. Fica tranquilo que o seu colete 4K4 tá garantido. Sem essas moedas, sem nada. Você não precisa pegar nada. Nem fazer kill de nada. Você já tá garantido. Pelo menos, colete 4K4. Mas, claro, que uma moedinha vai te ajudar demais. Olha que você cair lá no chão, dude. Tome. Ah, bichão. É assim, né? Ô palhação. Ah, você tá muito engraçadinho hoje. Tá com patati patatá todinho. Bora, 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 bora. Bora que agora, sim, a gente tá com o nosso colete 4K4. Cara, já passou 5 minutos de vídeo. Eu esqueci. Em 100 minutos, meu irmão, se inscreva no canal. Ative as suas dedicações. Porque nessa temporada 40, eu vou te ajudar. Eu quero te ajudar. Mas pra isso, você precisa se inscrever no canal, beleza? E pegar os vídeos insano que saem todo dia aí. Tranquilo? Às 18h30. Olha, meu parceiro, agora aqui, esse tempo que você tem aqui, você vai ficar, você vai bater esse tempo todinho, cara. Porque quanto mais tempo você fica aqui, é mais tempo de sobrevivência, mais os livros vai baixar. E a palhação? Fique, fique agora, palhação. Rapaz, tá de sacanagem, meu irmão? Você tá de sacanagem? O rapaz me levou ali pelas costas? Você usa a costinha? Você orienta, rapaz, vira homem? Que é bom bater na sense também, beleza? Cara, grossa. Beleza? Eu gosto de pegar agora. Aí, meu parceiro. Aqui tem a 12 nova. Grossa. Tem a C80. Essa é muito louca no seu nome. Eu vim para 40. E a Vector. Double. Let's double, né, cara? É Double Vector, meu amigo. Pra ser voltar já potente pra partida. Pra mim, tô de boa. É um coletezão. 4 de K4. Esse for 4 aqui. Só esse for 4 já é potência, meu amigo. Potência grande mesmo. Olha, é o seguinte. Agora aqui eu vou pra uma loja roxa. E, rapaz, que a teta tá louca. A teta tá louca ali, meu amigo. Beleza? Eu vou esperar. Eu vou pegar algum carro. Eu tenho que pegar um carro. Eu não sou louco de ir no bagulho roxo ali a pé. Beleza? Tem que pegar um carro e tentar ir lá. Cara, por que que... Por que que você tem que tentar atingir esse mercado roxo? Tome, meu amigo? Tome. Só pra ficar esperto. Só pra... Só pra acordar, né, cara? Só pra ir acordando, meu amigo. É, rapaz. Tem um outro ali em cima, doido. Tu é doido? Tem gente de marra aqui, doido? Os caras tão tudo aqui posicionado, meu irmão. Rapaz. Eu tô vendo que aqui tá um complexo grande, hein? Tranquilo. Cara, pra você pegar elite... São seis mil pontos. Não é muito fácil, não. Então, recomendo que você assista o vídeo até o final. Beleza? Pra não perder nenhuma das dicas. Porque elite, meu parceiro. Você vai ter que fazer uma estratégia muito melhor do que a de mestre. Beleza? A de mestre... Meu irmão, você pega a de mestre até jogando de cabeça pra baixo, tá ligado? Você pega, meu parceiro. Se duvidar, você tá pegando mestre sem nem ver. E aí? Elite não é assim, rapaz. Tu vai ter que botar a estratégia. Essa é a primeira patente que não é fácil pegar. Porque o mestre é fácil. No mestre vai ser moleza. Depois do elite pra frente, não vai ter moleza não, doidão. Não vai ter não. Eu sinto de informar. Mas a molezinha que você teve no mestre, não vai ter aqui pra pegar elite não. Agora eu vou dar uma volta que é pra tentar atingir o lar. Naquele... Naquela loja roxa ali. Mas antes disso, pega o vídeo. Cara, é sempre bom você ter veículo. Pra ir pra todo canto do mapa que você quiser. Beleza? Beleza, beleza. Cara, uma das coisas mais importantes, quase que eu deixo escapar e não te falei, é a sua combinação, cara. Eu vou te dar essa sugestão de combinação, mas vai com você. Vai com você, cara. Você tem que botar uma combinação muito boa. Tipo essa daqui, ó. Luqueta. Misha. Maxine. E também a Olivia, meu irmão. É a Olivia? É a Olivia que eu tô? É com prazer de vida extra? Não, eu tô vacilando. Eu tô vacilando, Daniel. Falei com a tua habilidade. E o Skyler? É Skyler que eu tô usando, beleza? Skyler. Luqueta, Maxine e Misha. Isso mesmo, Skyler, Luqueta, Maxine e Misha. Sabe por quê, cara? Porque essa estratégia, ela é um bom equilíbrio entre ataque e defesa. É, meu amigo. Você tem que ter equilíbrio. É equilibrado sempre, meu irmão. Ó, ué, é boloto. As ideias. Meu irmão, me explica por que fica o nome desses caras aqui em cima. Não sei, cara. Eu não sei. Isso aqui eu tô por fora. Fica o nome do... Parece um jogador normal aí em cima do bagulho. Aqui, ó. Engroçador de capacete. Meu amigo. Com isso aqui. Você é o Gronet. Com seu capacete 4 que já era forte. Perra. Tu é doido, vai ficar. Uma potência que não tá nem de explicar, meu amigo. Vai ficar na potência como se fosse um capacete 5, tá ligado? Beleza. Agora sim, a gente vai pra safe. E a gente já tá inteiro peluteado. Eu só diria que não tá muito boa essa Mach 10 aqui. Ela vai até o nível 3, mas ela no nível 0, meu amigo. Que ela... Vai. Não tá muito boa. Cara, ela era boa quando ela não tinha nível nenhum. Agora que ela era no nível 0. Meu irmão, eu fico meio desconfiado com essas armas no nível 0. Sempre que a arma vai até o nível 3, no nível 0 não dá certo. Vou ter que ser no nível 1, pelo menos, pra cima. Eu fico preocupado. Tem que subir. Essa Mach 10 é daquelas armas que é a frescurenta. Você tem que fazer dano pra subir. Você não pode simplesmente chegar na longa e falar assim. Seu Zé, me passa 3 chips aí e tome Mach 10. Vou tacar tudo nela. Não pode fazer isso. É daquele novo estilo. Novo sistema da Garena. Que é fudando. Quanto mais dano será, mais ela vai ocupando. Beleza? Beleza. Você tá vendo que eu tô só me posicionando. Todo esse momento eu estive pegando loot. Beleza? Desde o começo. No começo a gente tentou pegar kill um pouco. Mas desde o começo a gente vem aqui pegando loot. E agora sim a gente vai se posicionar. E tentar fazer kill. Meu irmão, eu me esqueço que eu tô de Skyler. Ah, meu amigo. Agora esse cara é da de usar duas vezes. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Senhor Duda. Calma, meu irmão. Esses caras tá muito bom. Não dá de você usar ele duas vezes. Duas vezes. E carrega muito rápido. Você tá vendo ali, Duda? Carrega muito, mas muito rápido. Eu acho que eu tô me empolgando demais. Eu tô gritando demais. Então não... Calma aí que eu vou pegar esse lootzinho do cidadão aqui. Pra fechar. Paldão dos seis gelos. Que tipo... Caraca, menor. Bora, bora, bora. E passa logo essa arma aí. Rambão X. Habitado Tatsuya ligeiro. Ligeiro, meu irmão. Ligeiro. Aí, agora sim. Negócio de A124, meu irmão. É o que eu... Tatsuya. Tatsuya na veia. Parece que tem gente por aqui. Eu não posso ficar muito perto dessa galera, não. Porque eu tô com uma arma... Eu tô com uma arma ruim de perto. Não é bom, meu irmão. No outro vídeo eu expliquei quanto é ruim você ficar... Sem arma de ruxa. Beleza? É, rapaz. Tem um cara bem aqui pertinho, meu irmão. Tu fica aí na tua mesmo, seu doido. Ah, se tu vir pra cá, tu vai... Tu vai sentir a fúria. Eu vou sentir a fúria das minhas pernas correndo. É bom não vir pra cá não, cara. Fica de boa na sua, cara. Eu não... Eu não quero incomodar. Os caras livres, meu irmão. Como é que eu vou passar por esse aberto e chegar ali? Eu vou ter que... Ou eu vou pela... Ou eu vou de boa nas costas. Ou eu vou com chupete. É mais que eu vou de boa. Só na manha, nas costas. Tu vai, meu amigo. Tu vai. Tu vai até sair daí. Mas aí, daí tu não sai vivo nada. Olha. Como é que eu vou chegar naquela casa ali? Tu viram? Cheguei, rapaz. Cheguei. Saia daqui. Meu irmão. Agora aqui é o urso. Agora aqui é o bagulho todo. Já deixa o like no vídeo aí. Mas já mereceu, meu amigo. Tanto que diga o ativo dele. Pegue. Vai pegar seu elite. Só tem a última dica aqui no final. Que é você deixar a galera tretar. Hoje é de geral, meu amigo. Deixa a galera tretar. Tem um doido aqui na frente, é. Tem um cabo aqui na frente. Deixa todo mundo tretar, meu amigo. Pode fugir. Tem dois. Quando tiver dois, você deixa os dois tretar. E você fica só assistindo. É regra. Só que parece que os dois aqui, eles não querem. Eles não vão me deixar fazer isso, não. Ó. O cara tem rambão. Já era. Aí sim, aí sim. É do jeito que eu gosto. E deixa o like também, porque eu vou saber que você gosta do vídeo. Vou trazer o mangue desse inscrito. O cara do nada do meu lado. Boa sorte pra pegar elite. Antes de você pegar elite, você vai querer desafiante. Clica nesse vídeo na sua tela. E aí, você já vai direto pro desafiante dessa nova temporada. E aí, eu despedido lá. Fui.